Bom dia, meus queridos. Vamos começar o dia com o pé direito. Agora são seis horas da manhã. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida Gringa. Virada de jogo. Lula e o desânimo de 61% dos brasileiros. Nós iremos vencer. Galera, 61% dos brasileiros estão desanimados com o governo Lula. Tem uma pesquisa aí da data Folha que saiu agora que nós precisamos dar uma pesquisada nisso aí. Esse desânimo, para um lado, é muito ruim. Mas para o outro é muito bom. Está mostrando que o negócio está muito ruim, que o negócio está piorando e a única maneira de consertar é mudar. É mudar o que está acontecendo. É você trocar o que está acontecendo. Então é disso que a gente vai falar hoje. de que nós lutamos para uma virada de jogo. Nós acreditamos numa virada de jogo. E você compartilha esse vídeo com os seus amigos. Joga lá naquele grupo daquela tia que não acredita mais em nada. Aquele tio que está pé da vida. Porque nós vamos falar sobre isso. Mas, Fábio, espera aí. Então está pé da vida? Está desanimado? Então é bom? Bom, depende. Depende. Você está desanimado com o governo Lula ou você está feliz sabendo que o Lula vai cair e nós colocaremos a direita de volta no poder. Está desanimado o cara petista porque ele acredita que Lula está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que Lula não volta mais e a direita vai subir no poder novamente? Então vamos entender isso aí que está aos lados. Então meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha. Vamos compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Olha, eu vejo aqui sempre muito mais pessoas do que o joinha. Não custa nada você dar um joinha. O vídeo mesmo que a gente fez ontem à tarde, você tem mais de 70 mil visualizações e somente 10 mil joinhas. Vamos ajudar no joinha, que joinha ajuda o vídeo ter uma relevância maior. Então não esqueça não, dá o joinha para a gente se você quiser ajudar a gente de outras formas, torna-se membro do time, o clube de time. Você passa a ser um jogador do nosso time. Você passa a ser um cara do nosso time. Time de membros, tá bom? Então vamos lá direto ao assunto. Vamos bater um papo sobre essa pesquisa. Deixa eu aumentar aqui para você ver de uma maneira melhor. Vamos aumentar. Pronto, aí ó. Data Folha. Brasileiro se diz triste e desanimado e vê violência e saúde como maiores problemas. Vá no comentário para mim e diz para mim qual é o seu maior problema hoje com o Brasil. Qual é o maior problema? Escreve ali. Muitas pessoas dizem que o maior problema para eles é a violência. Outros falaram que é a saúde. Os seus maiores problemas. E o seu, qual o maior problema você vê no Brasil hoje? Vai e coloca no comentário. E também diz para mim. Você acredita na Data Folha? Você acredita na pesquisa Data Folha? Tem gente que sim, tem gente que não. Pesquisa foi realizada entre o dia 12 e 13 de setembro. Margem de erro é de dois pontos percentuais. Para mais ou para menos. Pesquisa Data Folha é divulgada nessa sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo indica que o brasileiro anda inseguro, com medo do futuro, triste e desanimado. Mas é aquela coisa que a gente vem falando. Nós temos aqui que a gente tem que fazer uma análise. Uma análise aqui é bem complicada, porque as pessoas têm que entender, pessoal. Você estar desanimado com o governo Lula, parabéns. Não tem como estar animado com esse desgoverno. Diga de passagem, nós estamos no dia 17. O Lula já foi visitar as vítimas do sul do Brasil? Não. O Lula simplesmente cagou para o pessoal do sul do Brasil. Uma coisa... Olha, eu nunca vi isso. Um presidente simplesmente ignorar uma tragédia. O cara foi viajar lá para casa do caramba na Índia, já foi viajar para Cuba, quer dizer, perdoar o dinheiro do nosso bolso, que vão roubar de novo o nosso dinheiro, e já está nos Estados Unidos. E não visitou o sul do Brasil. E você, Dulce, o que você acha disso? Um presidente... Porque independente se o cara é de direita e esquerda. Bolsonaro visitou vários estados de esquerda. Se tivesse qualquer tipo de catástrofe, Bolsonaro ia. Porque naquele momento, não é direita e esquerda, naquele momento é povo sofrendo, você toma conta do povo, você ajuda o povo. E é de extrema importância o presidente estar presente. Porque mostra isso. Porque o Lula mesmo no passado ia. Mas como agora é o Lula raivoso, é o Lula babano de raiva, então ele não faz isso. Quer dizer, uma coisa ridícula que Lula fez. Então, isso aí é o primeiro ponto. Então, se a pessoa estiver desanimado com o governo Lula, desanimado com a economia, desanimado com a violência, com a saúde, com tudo que está no Brasil, você está certo. Porque eu também estou desanimado. Quando eu falo para você que nós temos que ter ânimo, é que nós iremos vencer esse desgoverno. E quando a gente fala que, às vezes, você tem que abaixar para dar um pulo, é exatamente isso. Para que o governo Lula venha a cair, que a gente possa colocar um governo de direita em 2026, por exemplo, as pessoas precisam despertar. As pessoas têm que começar a ver que realmente o governo Lula não serve para nada. E quando você vê 61% da população dizendo que há um desânimo, que não há uma perspectiva de vida com esse governo, é uma notícia sensacional. Entendeu como é que o negócio é confuso? Tomara que você tenha entendido agora. Por quê? Se a população brasileira ver a realidade, é sensacional. Porque começa automaticamente a pensar como fazer para mudar essa situação. Vamos lá. Levantamento foi feito com 2.016 pessoas em 139 cidades entre os dias 12 e 13 de setembro. A margem de erro é 2 pontos percentuais. Quase um ano após a eleição, 29% dos brasileiros se dizem petistas e 25% dizem bolsonaristas. Governo Lula é aprovado por 38% e 31% reprovam. Então, aqui uma coisa interessante. Eles dizem que 29% dos brasileiros são petistas e 25% são bolsonaristas. Então, você tem aqui, se a gente botar aqui uma matemática rápida, então, você tem aqui 54% da população brasileira é petista ou é bolsonarista. Então, você tem 46% que simplesmente não é nenhum dos dois. E muitas vezes essas perguntas para a pessoa falar eu sou petista ou sou bolsonarista, muitas das vezes é uma questão de preferência. Então, se você olhar a lógica, então, quem tem a maioria? É o Lula? É o Bolsonaro? Ou é aquele que diz nenhum dos dois? Então, de acordo com essa matéria, o que supostamente diz que nenhum dos dois? Então, é 45% da população quer dizer, muita gente votou para o Lula, mas não é petista e teve gente que votou para o Bolsonaro e não é bolsonarista. Então, a gente sabe disso. Mas vou dizer uma coisa para você. Aquele que votou para o Bolsonaro não está arrependido. Fábio, eu não acredito nesses números. Você tem todo o direito de acreditar ou não acreditar. Vamos lá. O Instituto apurou seis itens com três respostas possíveis. Em apenas uma delas, o brasileiro foi otimista. Eu estou muito otimista que o governo Lula venha a cair. Esse é o meu otimismo. O meu otimismo para o Brasil é que o governo Lula não venha a se perpetuar no poder. O meu otimismo ao Brasil é que o Lula não consiga uma reeleição e nós venhamos conseguir colocar a direita de volta. Então, é isso que a gente vem falando no nosso canal. Enquanto as pessoas dizem que o Brasil vai acabar, que o Brasil já era, esse desânimo, ele é bom quando o cara que fez o L está desanimado. Mas nós, de direita, nós sabíamos que isso ia acontecer. Então, esse desânimo sobre o governo Lula é normal. Nós sabíamos, nós sabíamos que o governo Lula ia ser uma vergonha, ia ser o que nós estamos vendo. Agora, o minha, eu sou otimista, por quê? Porque agora, com 61% da população vendo essas cagadas, e pensa comigo, pensa só, eu quero que você pense nisso aqui. Nós estamos falando de 61% da população brasileira. Muitas pessoas dizem que não acreditam muito no Folha de São Paulo, no Datafolha, então esse número pode ser até mais, de acordo com algumas pessoas. Mas o fato é, o fato é que 61% dessas pessoas, elas estão desanimadas. imagina, imagina, se nós tivéssemos uma mídia, a grande mídia, a velha mídia, que simplesmente propagasse, mostrasse a verdade, não fosse ideológica. Porque nós sabemos que a Globo torce para o Lula, a Globo recebe muita grana do governo Lula, então a grande mídia, ela criticava muito o governo Bolsonaro, era crítica todos os dias, continuam criticando todos os dias do governo Bolsonaro, e do outro lado, a grande mídia não critica o Lula. Então, sem, presta atenção, sem que a grande mídia critique o Lula, as pessoas, 61% está desanimado. Imagina se a grande mídia criticasse o Lula pelas cagadas que ele faz todos os dias. Certamente que esse número seria lá para os 80%. Entendeu o que eu estou falando para você? Imagina, 61% está desanimado, sendo que a grande mídia que a maioria desse 61% assiste, eles só falam bem do Lula. Imagina se falasse mal do Lula, qual seria esse número? Vamos lá. Olha aqui as perguntas. Sentimento em relação ao Brasil de hoje, tranquilo ou com raiva? 50% estão tranquilos com o país, 45% estão com raiva. Muitas pessoas acham que, por exemplo, mas Fábio, tranquilo com o quê? Porque é uma pergunta muito esquisita, né? Você está com raiva do país? Então, é uma pergunta que, por si só, ela é complica, porque você não sabe nem como responder. Você está com raiva do país? Como é que você tem raiva do Brasil? Eu não tenho raiva do Brasil. Eu tenho raiva do governo de esquerda que está destruindo o Brasil. Então, é a primeira pergunta muito confusa para que a pessoa... Porque essa questão dessas pesquisas, você tem que analisar como é que a pergunta foi feita. Porque analisando a pergunta, você entende a pesquisa. Vamos lá. Sentimento em relação ao Brasil de hoje, animado ou desanimado? Ou seja, você está vendo que o Brasil vai crescer, vai desenvolver. A economia, quer dizer, 61% estão desanimados com o país e 38% estão animados com o país. Aqui você vê essa pergunta. Então, essa pergunta aqui, sentimento em relação ao Brasil de hoje, tranquilo ou com raiva? Ou seja, as pessoas não estão com raiva, mas elas estão desanimadas. Ou seja, você começa a entender o que eles estão falando. Sentimento em relação ao Brasil de hoje, medo ou confiança? você está com medo de que o Brasil vai crescer? Você está com medo de que o Brasil vai crescer, que o Brasil vai afundar? Você está com medo que o Brasil vai piorar? Ou você está confiante, feliz, que o Brasil vai muito bem, que o Brasil está indo bem? 61% diz que está muito triste, quer dizer, 61% diz que está com medo, 38% diz que está confiante. Sentimento em relação ao Brasil hoje, feliz ou triste? Você está triste ou feliz? 61% diz que está triste, 36% diz que está feliz. Lembrando a você, se nós pegarmos essa pesquisa e nós levarmos aos números que eles estão dando e por uma conjectura nós falamos, ó, tá bom, então vamos acreditar por um momento que essa pesquisa seja verdadeira. Então você tem a maioria das pessoas entrevistadas são lulistas, de acordo com eles. Então você tem mais petistas do que bolsonaristas sendo entrevistados. E você tem mais ali a direita limpinha, a esquerda de limpinha, o resto do que tudo. Então, se a maioria, nós estamos falando aí de mais ou menos 75%, 75% das pessoas entrevistadas não eram bolsonaristas, então a maioria dos entrevistados votaram para o Lula. E mesmo a maioria dos entrevistados que votaram para o Lula, 61% está muito triste com o Brasil. Ou seja, é o pessoal que faz o L simplesmente desfazendo o L. é o pessoal que fez o L e agora está vendo as cagadas que ele fez por ter feito o L. Sentimento em relação ao Brasil hoje, seguro ou inseguro? 71% acham o Brasil inseguro. Lembrando a você que o pessoal dessa pesquisa, 75%, não são bolsonaristas. 71% acham o Brasil inseguro. Claro, porque a esquerda no poder, mais poder ao pessoal do mal, os bandidos. Sentimento em relação ao Brasil de hoje, esperança ou medo? 55% estão com mais medo do que esperança, 44% estão com mais esperança do que medo. É mais uma pergunta muito complicada, porque você vai perguntar Fábio, você está com medo ou esperança do Brasil? Aí a minha resposta seriam duas. Olha, medo do governo Lula, esperança porque acredito que o governo Lula cai e nós entraremos à direita volta ao poder. Então eu acredito que o governo Lula vai cair, eu acredito que o governo Lula não será reeleito, eu acredito que nós iremos vencer, vamos eu e você juntos, cara, falar, pesquisar, analisar sobre a política americana, você vai aprender muita coisa pela política americana e vamos torcer para o Donald Trump ganhar. O Donald Trump ganhando, eu acredito que nós teremos um efeito muito positivo no Brasil com a vitória do presidente Donald Trump. Então vamos estar juntos, vamos estar juntos nessa jogada aí, junto com a gente aqui no nosso canal. Esperança ou medo? Então 55% está morrendo de medo e 44% tem esperança. Vamos lá. Datafolha também perguntou quais são os maiores problemas do país. Resultado, 17% disse que é saúde, 17% empatado disse que é segurança, pública, polícia e violência, educação 11%, desemprego 9%, economia 8%, corrupção 6%, fome e miséria 6%, desigualdade 2%, inflação 2%, política 1%, salário 1%, administração 1%, 1%, 1%, 1%, está aqui. Então você vê uma pesquisa muito interessante, muito interessante, porque ainda que nós venhamos a acreditar que Datafolha não é muito confiável e puxa um lado, puxa um lado forte, mesmo puxando muito um lado só, nós vimos números que quando a gente analisa de uma maneira realmente de analista, você fica vendo que realmente o governo Lula está derretendo. Falei para você, pessoal, essa pesquisa, 75%, de acordo com a própria pesquisa, vamos pegar a pesquisa, vamos fingir que a gente acredita. Então 75%, de acordo com a própria pesquisa, eles são petistas ou pessoas que não são bolsonaristas, 75%. E dessa 75%, 61% está com desesperado, está desanimado, está com medo, ou seja, o povo da esquerda e o povo da direita limpinha que votou na esquerda, tudo decepcionado com aquilo que aconteceu. E isso aí dá força para nós, para que nós possamos dar uma virada de jogo. E aquela coisa que eu falei para você, imagina, pessoal, imagina se nós tivéssemos uma mídia justa, imagina você, se Bolsonaro fosse presidente e ele não tivesse visitado o sul do Brasil. Todas as redes sociais estariam batendo no Bolsonaro porque ele não foi no sul. Lembra quando ele foi visitar a Bahia e mesmo depois de ele visitar ele voltou para férias porque tinha resolvido tudo, ele foi atacado, cara, o ataque ao Bolsonaro era todo dia, era café da manhã, almoço e janta, toda a grande mídia atacando o Bolsonaro. E o papel da mídia não é mentir como eles mentiram, mas é criticar. Eu concordo que tem que criticar mesmo, mas não pode criticar só quando o presidente é Bolsonaro. Tem que criticar quando o Lula também é presidente. Cadê a grande mídia criticando a ausência do Lula no sul do Brasil? Cadê a mídia criticando que o Lula não para em casa? Já virou meme, o Lula visita o Brasil semana que vem, quer dizer, o Lula não vai mais, ele não sai, ele vem visitar o Brasil. Cadê as críticas? Cadê as críticas? Eu não vejo crítica. Eu não vejo as mesmas críticas que foram feitas ao presidente Bolsonaro sendo feita ao Lula. E não vejo. Então isso aqui, mesmo com tudo isso, você vê 61% desanimado. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós iremos vencer. Aí que está o nosso otimismo. Aí que está eu acredito na vitória. Eu tenho mostrado para você todo dia eu mostrei no vídeo de ontem, não sei se você percebeu, a mesma coisa. Pontos e mais pontos que comprovam a você de que nós iremos vencer esse jogo. Agora é aquela coisa, o futuro que a gente está lutando, ele vai depender das nossas ações. Não é um futuro premeditado, não existe nada premeditado. Não é uma coisa que está premeditada, é uma coisa que nós estamos dizendo o que nós iremos fazer para que haja um resultado. Entendeu? Que haja um resultado. Que o resultado seja positivo. A gente vai brigar para 2024, colocar bastante pessoas do bem da direita, essas pessoas direita vai nos apoiar para 2026, 2026 teremos grande vitória, a direita volta ao poder, o Brasil começa a melhorar, e tomara que a esquerda nunca mais volte. Nunca mais volte. porque no momento de hoje eles estão pensando em que? Só tem o Lula. O Lula pode deixar o poste do Haddad ou o Lula pode também apoiar, sei lá, bolos. Não tem ninguém mais. Então o Lula está numa situação difícil, 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 está derretendo, está preocupado, ele está vendo esses números, esses números estão atrapalhando o sono dele, esses números. Ontem mesmo falei com as pessoas, muitas pessoas no comentário falaram assim, mas Fábio, ninguém mais tem medo do povo, você se engana, você está enganado, é isso que ele quer que você pense. Todos eles têm medo do povo. O comunista tem medo do povo, o socialista tem medo do povo, o conservador tem medo do povo, o fascista tem medo do povo, todos têm medo do povo. Povo é aquilo que bota medo em todos eles. Você viu o que aconteceu na China, quando o povo começou a se revoltar, você viu o que aconteceu na Rússia, você viu o que acontece no mundo todo. Claro que eles vão dizer que não têm medo, vão tentar bater de frente. Mas você viu a Suprema Corte depois que o nosso querido Sebastião Coelho jogou toda a verdade na cara deles? Você não sei se você reparou, mas você viu que depois eles falando assim, bem de mansinho, dizendo que a gente faz isso para ajudar as pessoas, não sei por que as pessoas não gostam da gente, ou seja, a carapuça caiu. O que o Sebastião Coelho disse ali, esses togados sabem que foi verdade, sabem que eles são odiados pelo povo brasileiro. Então ali eles tentaram passar um pano dizendo que, olha, não é para odiar a gente. Aí eles começam agora a ter o repórter, jornalista, dentro ali do STF para tentar fazer uma publicidade para ver se o povo começa a gostar deles. Então coisas assim absurdas. É um absurdo que a gente vive. Mas é exatamente isso. Eles têm medo do povo. Agora estão tentando convencer o povo a gostar deles. Eu falei, cara, se o povo não gosta de vocês, não tem como convencê-los a gostar. É só vocês começar a fazer as coisas certas. Se você faz o que é certo, o povo brasileiro é um povo amoroso, um povo sensacional, um povo que perdoa mesmo. Quando alguém pede perdão, o povo brasileiro é aquele primeiro a perdoar. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso, coisas boas acontecendo na sua vida. Te vejo no vídeo mais tarde. 22 minutos, está na hora da gente vazar. Tchau, tchau.